Música Olá povo do Axé, tudo bom com vocês? Eu sou o seu cerebrote Michael Diaschossi e mais uma simpatia pra vocês hoje com as fotos, uma simpatia pra unir com fotos, pessoal o pessoal andam me pedindo e eu vim aqui pra ensinar pra vocês hoje o que vocês vão precisar pelos materiais eu peguei esses dois papéis em branco porque eu não vou usar a foto de ninguém que fazia isso mas vamos fingir que essa é a foto da mulher e essa é a foto do homem a simpatia tem a finalidade pra adoçar, pra unir o casal, entendeu? de homem pra mulher, de mulher pra homem então, duas fotos eu usei só um papel em branco pra fingir que é foto fita rosa fita azul com uma vela rosa e glitter sabe aqueles glitter que você compra naquelas papelarias? glitter vermelho o que vocês vão fazer? como é que é que faz essa simpatia? como é que é que prepara ela? você vai pegar a parte da frente da foto onde está o rosto do homem e o rosto da mulher ou o rosto da mulher é o rosto da mulher ou o rosto do homem é o rosto do homem vocês vão botar um pouquinho de mel assim só pra grudar a foto eu vou colocar só um pouquinho no papel só pra poder fingir só grudei a foto aqui entende? ó a foto está grudada as duas fotos estão grudadas vocês podem dobrar ela no meio assim enrolei a foto está aqui vocês vão pegar a fita azul e vão enrolar por toda a foto até o final eu não vou enrolar tudo porque eu não vou gastar um cartel de linha só pra mostrar a simpatia pra vocês amarrou peguei a fita aqui de cor rosa enrolei ela aqui também cobrindo toda a foto o segredo é cobrir a foto toda aqui acima cobrir a foto toda o segredo é que ela está toda coberta colocou o que vocês vão fazer? vocês vão pegar mais um pouquinho de mel e jogar por cima daquela foto de vocês a foto do casal aí vocês pegam essa purpurina rosa aqui rosa não, minto vermelha e joga por cima assim não tem a dor de gastar os negócios não eu estou só mostrando mas na hora de você fazer eu não tenho a dor vou colocar só um pouquinho não coloca faz com determinação joga ali sem miséria também na hora que a gente for trazer a pessoa pra você ela não vai trazer com miséria ela vai trazer a pessoa pro completo colocou o glitter vocês vão colocar essa vela rosa no pires e vai firmar ela na força de Dona Maria Padilha acendeu firmou salve Dona Maria Padilha Dona Maria Padilha Mojubá para aí eu me entrego eu me entrego pessoal o segredo de quando você estiver fazendo a simpatia é vocês se concentrarem é vocês não ficarem ali no celular se tiver alguma pessoa junto batendo papo a porcaria do celular tirar a concentração da pessoa o computador que a pessoa está mexendo vai tirar a concentração da pessoa vai num lugarzinho sossegado na sua casa ah é perturbador entendeu ah na minha casa não dá pra fazer pode me procurar que eu faço pra vocês mas agora estou assinando o segredo e como afirmar faça com calma faça com determinação faça com sossego entende não deixe aquele monte de pessoa ficar colocando aquele olhão na sua simpatia ah o que você está fazendo entendeu as vezes você está fazendo a simpatia o trem da pessoa vai lá ficar criticando vai ficar colocando o olho na sua simpatia entende não não é legal isso o legal é você estar separado num cantinho você está na sua cozinha com uma roupinha limpa num lugar sossegado entende esse é o segredo chama sente a energia da pombogira a hora que ela a hora que você firmar a vela colocou a vela ali firmou chamou chama a pombogira como se você estivesse chamando alguém pra pra vir pra sua casa firmou a energia da pombogira ali bota na sua cozinha bota no cantinho na sua sala bota na varanda entendeu se você mora em apartamento se você tiver quintal bota no quintal da sua casa que é melhor ainda entende ah mas botar dentro botar fora é diferente do outro não é igual porque tem gente que não tem quintal pra colocar assim pra tia na casa entende chama a pombogira sinta a pombogira converse com a pombogira saiba explicar pra pombogira também não é só ir ali ah coloquei ali bateu pra o larou aí a pombogira a pombogira vai ficar oendo pra sua cara com carne e tacho ela vai saber o que é pra fazer só que ela quer a tua energia ali ela quer o teu explicar entende terminou de queimar essa vela pega essa foto e leva num pé de árvore bem bonito leva num pé de fruta tem fruta perto da minha casa ah não tem árvore na minha casa não tem árvore no meu bairro coloca num vaso de planta coloca num canteiro de flores de árvores entende só não coloque isso no lixo do banheiro lixo sujo lugar sujo vase de planta seco árvore seca não coloque nesses lugares coloque num lugar bonito entende aí voltando naquele assunto lá não tem como fazer na minha casa pode me procurar eu faço tanto simpatia como trabalho entende ah não tenho mão pra fazer pai mais eu procuro pode me procurar eu vou ajudar vocês eu vou explicar tudo certinho pra vocês eu vou mandar foto dos trabalhos pra vocês eu vou mandar vídeo do trabalho pra vocês entende vou tá comparecendo junto a vocês vou tá junto vou tá me entrosando junto com você que tá me procurando junto com o pessoal do youtube vou tá respondendo e-mail entende vou tá respondendo no facebook vou tá respondendo os comentários no youtube vou tá respondendo os comentários do instagram o pessoal que me procurar pelo whatsapp o telefone vai tá aqui na descrição do vídeo eu também vou tá respondendo entende aquele que me procurar eu vou tá respondendo sim e toda semana na terça-feira eu vou tá colocando vídeo e no sábado a minha mãe santa a Yalori Chá também vai tá colocando vídeo no youtube pra todo mundo vai ser que tá sendo compartilhado em todas as redes sociais possíveis só que a gente também precisa da ajuda de vocês dando um like no vídeo compartilhando dando sugestão se precisar de alguma coisa ah eu quero saber sobre tal simpatia que não tem no canal pai eu vou tá fazendo eu vou tá atendendo ao pedido dos clientes ah não tem simpatia tem isso tem aquilo que dá uma opinião dê toda opinião é bem vinda desde que não seja pra afundar desde que não seja pra esforçar entende mas pessoal também joga o tarô egípcio se vocês quiserem me procurar entendeu o meu telefone vai tá na descrição do vídeo muito obrigado a todos um axé uma ótima noite uma boa semana pra você e que Oxó se abençoe a vida de todos e que Dona Maria Padilha adosse e traga muito axé nesses casais maravilhosos que tá vindo fazendo essa espatia muito obrigado pessoal uma ótima noite tchau tchau Tchau